Já ouviram falar do peeling de feno? Não? Então vem comigo que eu te explico, mas antes não esqueça de nos seguir, prometo trazer conteúdos legais e interessantes todos os dias. O peeling de fenol é um tratamento estético que é feito com a aplicação de um tipo de ácido específico sobre a pele, para retirar as camadas danificadas e promover o crescimento de uma camada lisa, sendo recomendado para casos de pele gravemente danificada pelo sol, rugas mais profundas, cicatrizes, manchas, ou crescimentos pré-cancerosos. Por terem resultados dramáticos, apenas um tratamento é necessário, sendo que os resultados duram anos.